Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha, esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou abrir o meu presente de amigo secreto. Tudo começou com uma ideia da Rosa, do canal As Matutas, da gente fazer um amigo secreto, meio que virtual, entre o pessoal, obviamente, dos canais aqui da Alemanha. A maioria das pessoas que foi ao encontro dos youtubers em Berlim, em junho. Vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição pra vocês conferirem, se vocês ainda não viram esse vídeo, que rolou um encontro em junho, lá em Berlim, do pessoal que grava canal aqui na Alemanha e fala um pouco da cultura alemã, assim como eu faço aqui. Então a gente fez um sorteio virtual, baseado nessa ideia da Rosa, tem um website que a gente utilizou e cada um tirou uma pessoa. Eu não vou falar ainda quem eu tirei porque eu estou ansioso para abrir o meu presente e saber o que eu ganhei. Então, vamos lá. Estou aqui abrindo o meu presente. E... Tem um bilhetinho aqui que eu vou ler pra vocês. Querido Ivan, percebo que você gosta muito de carros e motos. Por isso, resolvi te dar algo que combine com você nesse sentido. Te desejo um Feliz Natal. De Rosa, Filipovic. Obrigado, Rosa. Muito legal. Adorei já o bilhetinho. E agora, obviamente, vamos ao presente. É uma camiseta e... Vamos ver. Muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Camiseta preta em alemão. E deixa eu ver se o cedo está escrito. Das Leben ist zu kurz, um keine hässliche autos zu fahren. Ou seja, a vida é muito curta para... Ah, kleine. Errei. Eu li keine. A vida é muito curta para dirigir carros pequenos e feios. Show de bola. Gostei. Realmente, tenho que dirigir carro rápido e grande. É o meu sonho aqui na Alemanha. E moto, obviamente. Rosa, mais uma vez. Vou mostrar aqui pro pessoal. Muito obrigado. Adorei. Por incrível que pareça, é o meu tamanho. É M. Eu visto exatamente M. Então, certinho. E desejo um Feliz Natal pra você. Pra toda a sua família. Espero que a gente volte a se encontrar, né? Já que a gente mora aqui em Munique, a gente não conseguiu ainda se encontrar. E vou dar uma pista agora de quem eu tirei. Não vou contar quem é, mas vou falar o canal. Ou seja, isso já ajuda bastante. A pessoa que eu tirei é exatamente do canal As Matutas. Lembrando que, diferente dos outros canais, né? Que a gente fez esse amigo secreto. O canal As Matutas tem duas pessoas. A Sara e a Rosa. Então, espero que vocês acessem o canal delas e vejam quem foi que eu tirei primeiramente, né? E qual foi o presente que eu dei pra essa pessoa. De qualquer forma, eu mandei anônimo. Então, eu não sabia se eu devia mandar com bilhete, sem bilhete, com nome, sem nome. Então, eu desejo pra você, minha querida, não vou falar o nome, um Feliz Natal. Tudo de bom. Muito sucesso. A todos vocês, espectadores, assinantes do canal. Tô aqui na correria. Vocês já devem estar vendo aqui as mochilas aqui no fundo. Já tô já preparado pra viajar com o pé já na estrada, com o pé no aeroporto. E vou tentar postar os vídeos. Vou tentar participar ativamente, né? Tanto da página no Facebook do meu canal, como aqui. Então, vou continuar editando. E, provavelmente, postando vídeos, com certeza. Então, as atividades do canal não vão parar nessas três próximas semanas de viagem. E sugiro que vocês estarem antenados. Vou tentar postar bastante foto lá na página. Quem não conhece, acessa Viagens e Vistos lá no Facebook. No Instagram também, Viagens e Vistos. Pode entrar lá e me seguir. E aqui no canal. Então, clique em assinar. Clica no sininho pra receber as notificações. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Feliz Natal antecipado. Vou postar outro vídeo de Natal pra vocês. Um abraço e até breve. Tchau, tchau, pessoal.